Então a primeira coisa que a gente vai fazer é separar os materiais Então tenho aí as minhas canetas coloridas, a minha borracha, uma régua também E as três cores de março, que vai ser esses três tons de roxo Além das canetas pretas de sempre pra escrever Vou começar a página de introdução do mês Então eu vou escrever março com a caneta preta e também com a caneta roxa por cima E vou fazer duas tabelas, uma tabela que é a tabela mensal com os números E depois a tabela de eventos especiais do mês E depois a tabela de eventos especiais do mês Nesse vídeo eu tentei fazer uns ângulos diferentes Não só o ângulo de cima que eu sempre gravo os bullet journals Porque eu acho que fica um vídeo mais dinâmico E assim dá pra ver direito o que eu tô escrevendo Mas eu não sei se vocês gostam desse ângulo diferente Ou se vocês preferem um ângulo normal Então deixem a opinião de vocês aí nos comentários Pra me ajudar a fazer um vídeo melhor Eu sempre faço um rascunho antes de gravar os vídeos Então aí eu tô apagando todos os números que eu tinha escrito a lápis anteriormente Então agora é hora de escrever os eventos importantes É por isso que eu tô abrindo meu Google Calendar Porque eu tô fazendo essas coisas no bullet journal Mas ele é mais um suporte pra escrever coisas engraçadas e não depender 100% da tecnologia Mas eu também gosto de ter as coisas no Google Calendar Quando eu não posso levar meu bullet journal pra lá e pra cá No caso que eu tô na faculdade e tal Eu não quero levar mais peso Então a tabela do lado é a tabela que eu tô escrevendo os eventos importantes Tipo aniversários ou primavera e essas coisas E logo depois embaixo do calendário Eu vou escrever as coisas da faculdade que eu tenho que fazer Então pra deixar o calendário mais bonitinho também Eu pintei os dias que eu tinha escrito coisas Pra ficar mais colorido E eu fiquei muito feliz enquanto eu tava gravando esse vídeo Eu lembrei que eu tenho férias em março Que são as férias da páscoa Então eu tô colorindo também os dias de férias Que vão sobrepor os outros dias Mas tudo bem Porque é um momento feliz Que eu não lembrava que eu ia ter Então é isso Adoro Prosseguindo agora pra minha tudo list da faculdade Eu tenho um bilhão de coisas pra fazer esse mês Mas eu tenho um bilhão de coisas pra fazer o semestre todo Então enfim Eu quero escrever aqui Pra eu relembrar visualmente Tudo que eu tenho que fazer durante esse mês Pra eu adiantar o máximo possível Pra eu poder descansar também no fim de semana Porque eu queria fazer tudo durante a semana Pra eu não ter que fazer nada no fim de semana Mas eu sei que é meio impossível Mas é Então eu faço assim Pra ver se eu consigo me organizar melhor Pra que eu tenha uns tempos livres Mas pronto Como vocês conseguem ver Eu tenho um bilhão de coisas pra fazer da faculdade esse mês E nem todas elas são muito urgentes Mas algumas delas são E é por isso que eu vou destacar os dias Que eu preciso fazer as coisas E vou principalmente destacar As coisas importantes Que são as entregas finais Na página ao lado Eu vou fazer um habit tracker Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer E eu coloco normalmente hábitos Que eu quero fazer mais frequentemente Porque aí eu consigo ver O quão bem eu tô seguindo Essas rotinas Mas também não é nada Pra ser muito estressante É só pra eu ter uma noção Do que que eu tô fazendo Do que que eu tô deixando pra trás Nas coisas que eu acho mais importantes Do meu dia a dia Então eu tô fazendo uma tabela Toda vez que eu coloco um risco É pra simbolizar o domingo Pra simbolizar o início de uma nova semana E aí sou eu colocando Todos os números de março Então agora eu vou escrever Na minha lista De todos os hábitos Que eu quero fazer Durante esse mês São muitas coisas E eu sei que eu não vou fazer Algumas delas Todos os dias Tem coisas que nem é Pra eu fazer todos os dias Tipo lavar o cabelo Por exemplo É só pra eu ter uma noção De quando é que foi A última vez que eu fiz Pra eu saber Quando é que eu vou fazer de novo Mas enfim É só pra eu ter uma noção geral E aí fazer Prestar atenção na minha saúde Como beber água todos os dias E essas coisas Então é isso É uma lista bem simples Uma tabela simples também Porque senão eu tenho muita preguiça De ficar usando o bullet journal sempre Então assim faz com que Eu tenha vontade de continuar Mas sem ser aquela coisa Muito complexa Que dá vontade de desistir Enquanto você faz É por isso que meus vídeos Do bullet journal Estão sempre atrasados Porque quando eu quero fazer Coisas complexas Eu não faço A próxima página Eu vou fazer um budget tracker Que eu também faço isso Numa solar Mas como eu falei Eu também quero usar mais O recurso do papel Pra eu não ter que usar Tanto tecnologia No dia a dia Então eu tô fazendo Esse budget tracker Ele não é pra durar Só esse mês Porque eu não quero Gastar tanto dinheiro assim Como é óbvio Mas é pra eu ter uma noção geral E normalmente Essa página de budget tracker É pra durar uns 2, 3 meses Eu fiz uma no início do ano também Mas ela só durou 2 meses Mas é porque eu usei Só metade da página E a outra metade Era a lista de compras Então dessa vez Eu decidi fazer Uma página cheia Porque aí eu posso usar Essa página Por mais alguns meses E não só Pro mês de março Tudo pronto Então agora é hora De guardar todo o material Que eu usei Pra fazer o recap Do bullet journal de março E vamos ao recap Do nosso setup De março de 2024 É um setup bem simples Então tem a página Principal de março Com as listas As coisas importantes O habit tracker Com coisas que eu quero Manter no meu dia a dia E por fim Uma página De budget tracker Pra eu manter As minhas finanças em dia Tem aí uns takes Com uma versão Mais aproximada Pra vocês verem Assim os detalhes E tal E é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí